Meu povo te chama, mas te faram, te espera Aí começaram as toadas de emocionar As toadas que faziam o povo refletir Que faziam o povo chorar Que faziam o povo se arrepiar E essa toada, ela é assim O índio chorou O branco chorou Todo mundo está chorando A Amazônia está queimando Ai, ai, que dor Ai, ai, que horror O meu pé de sapo pema Minha infância mirolinha Ai, ai, que dor Ai, ai, que horror Quem sabe canta comigo aí Lá se vai a saracura Correndo dessa aventura E não vai mais voltar Lá se vai um sapentada Lá se vai um sapentada Fugindo dessa queimada E não vai mais voltar Lá se vai a macacada Junto com a passarada Pra nunca mais voltar Pra nunca mais, nunca mais voltar Vira o deserto O meu torral Meu rio seco Quem sabe aí Pra onde vou Eu vou convidar a minha tribo Pra brincar no garantido Para o mundo declarar Nada de queimado Deu um pó na mina Agora é rejuidado E todo mundo Vai cantar Vamos brincar de boi Vamos brincar de boi Mataramada não Não é permitido Vamos brincar de boi Tá garantido Tá garantido Mataramada não Não é permitido Virou deserto O meu torral Meu rio seco Pra onde vou Eu vou convidar a minha tribo Pra brincar no garantido Para o mundo declarar Declarar Nada de queimado Derrubado A vida agora é respeitada E todo mundo Vai cantar Vamos brincar de boi Tá garantido Não é permitido Vamos brincar Vamos brincar de boi Tá garantido Mataramada não Não é permitido Atenção 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 Minha galera Vamos Levanta Bandeiras E balancear No ar Balançando Sem parar Vamos Vamos fazer a contagem Que a festa vai começar Quero ouvir Um Três E Já ru Batambu rap a E vai Raise Go Que a festa já começou Ufa 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 Fazendo um bódromo todo vibrar Canta nação, termina e branca Canta com muita emoção Canta nação, termina e branca Canta com muita emoção Viva o foi garantido Meu touro branco querido Foi queimará no meu coração Viva o foi garantido Meu touro branco querido Foi queimará no meu coração Faz atenção, minha galera Vamos levantar os braços E balançar no ar Balançando-se embora Vamos fazer a contagem E a festa vai começar E já Mas eternos como sempre Será eterno criar